Olá pessoal, essa aqui é a estrada que está sendo recuperada de Buquerão a Tambureu, olha a situação aqui, só barro, olha a situação aqui, quase virada, deslizando todo o tempo aí, olha só aqui, olha passou o pedido de antigo aqui, vamos só passar o estrangeiro aqui, deslizando, olha a situação, quase virada, essa estrada está sendo recuperada de Buquerão a São José do Peixe, olha a situação aqui, você pode ver aí, olha a situação aí, olha só, olha a situação aqui, olha aí, olha aí, tá bom assim, vai ficar bem aqui, vai ficar bem aqui, vai ficar bem quieto, vai ficar ali no rosto quietinho, e aí, olha a situação aí, olha a situação aí, olha a situação aí, 댁, tá bom aí,